O Tropa de Direito 1, se eu fosse dividir ele, tem o ponto de destaque, esse que nós já falamos, que é o policial na PUC, faculdade de Direito. Tem o curso, né? Tem o curso. Tem o abençoado com a ESF, né? Mas o curso é aquilo tudo mesmo, Glauco? Será? É isso que eu vou te perguntar, né? E aí, cara, eu aproveito o gancho dessa pergunta, né? Do curso, e aí como que foi retratado no filme, o teu curso, né? É verdade, não no curso. Não no curso de operação especial. Não no curso de operação especial. E se você teve contato com o ator, né, cara? Rapaz, você me lembrou de uma coisa agora que fez o filme, né? Foi muito interessante. Durante a confecção do roteiro, você tinha a escolha dos atores. Então, Zé Padilha e Pimentel, eles me chamavam. Eles achavam que eu tinha que fazer parte da escolha dos atores. Negócio interessantíssimo, porque eu não sou ator e eu não sei escolher elenco. Mas eu sei o que eu sou, eu sei como eu ando, eu sei como eu me visto, eu sei como eu falo. Então, não era difícil ajudar, né? Vamos lá, vamos construir o personagem, ok. E vários caras que eles me apresentavam, os caras eram bem esquisitos, velho. E eu olhava assim, esse cara vai ficar famoso, velho. Não sou eu, p***. Aí o cara vinha e tal, olhava assim, pô, malandro, não dá. Esse aí não dá. E eu limava os caras, falando, não. E era num... É mesmo? Era num... Essa p*** é engraçada, porque eu não tenho o menor cancha pra isso. Eu olhava o cara, como o cara tava andando, ele vinha andando, eu já... Mentira, esse cara não serve. Esse cara é esquisito. E tu, p***, incorporado ali pelo Bom Caveira, né? Eu tava com sangue nos olhos, meu irmão. Eu queria ver o cara me retratando, já que é pra me retratar. Tu já era instrutor de Coesp nessa altura? Mas eu vou te dizer que eu... Eu quero dizer o seguinte, tu já botava aluno pra fora, meu irmão? Cara, eu nunca fui de botar aluno pra fora, velho. Olha só, eu fui um aluno de Coesp, cara, que eu aprendi muito com os caras que eram do meu curso. Os caras do meu curso eram sensacionais. Na verdade, é o seguinte, o nosso curso, ele teve... Ingressou uma p*** de gente, mas sobreviveram só nove, né? Na verdade, oito. Oito caras sobreviveram. E... Essa peneira, ela é muito f***, cara. Ela te indica um percentual de êxito muito grande. Então, eu olhava, assim, pra aqueles caras que estavam tentando fazer ali... Matou e tal. Aí eu falava, Zé, que condição, esse cara é esquisito. Aí o cara era limado. Aí depois da quinta vez, me chega o André Ramiro na frente. Pô, ele chegou e tal, e o cara, ele... De mesmo nome, né? Pô, é mesmo, o André, o cara André também. Eu falei, p***, aí o Zé Padilha virou pra mim e falou assim, p***, esse cara, tu não vai poder limar, velho. Eles acharam o André Ramiro numa sessão de cinema na Cinelândia, eles foram ver um filme. E acharam o camarada, ele era naquela época, Lanterninha, não sei se é bem o nome disso, mas que chama, auxiliar de cinema, não sei. Pô, olharam o cara e falaram, pô, você quer fazer um filme e tal? Ele não era, ele era rapper, ele não queria ser ator e tal. Pô, só que o cara foi fazer o teste, ele se habilitou e tal. Eu olhei pro cara assim e falei assim, já que eu não tenho escolha, né, meu irmão? Olhei pra cara do malandro, o malandro me deu um mole, eu dei-lhe um tapa na cara, velho. O malandro tomou aquela, ficou com a minha, quatro dedos na cara. Só que ele tomou uma distância como se fosse, como se fosse revidar. Eu falei, revida, p***. Revida que tu perde a p*** do papel. Não vai fazer c*** nenhum nesse filme. E o cara ficou naquela, revida, não revida, revida, não revida. Eu, depois eu descobri que eu tive uma sorte do cara. O cara é sétimo dano, tá aqui andando. Isso que eu ia te falar, eu falo. Véi, quando ele tomou a posição, eu já falei, p***. Mais alto do que tu? Não sei, não me lembro agora, mas ele... Parece, assim, né, um filme que é um cara alto. Pô, mas aqui também no teu podcast eu vou ficar bonito pra c*** ser mais alto também, p***. Eu sou franzino, tô bonito pra c***. Vamos levantar mais a cadeira, será que eu vou levantar mais? A minha tática é a cadeira. Pô, eu tenho 1,70m, mas eu tenho certeza que aí na tela eu tô bem pra c***. O que acontece? Aí outra coisa, o Pimentel vai vir aqui e vai falar que eu sou um negro forte. C*** nenhuma, eu sou franzino pra c***, não sou negro forte. Mas o... Mas essa história do Ramiro aí, então, ele... Foi um primeiro contato traumático, né, meu irmão? Aí o cara, depois disso, desencanou. Pô, tá, tomei a p***. Só que eu esqueci, cara. Eu esqueci que deu a p***. Né? Aí depois o filme fez sucesso. Então é verdade que quem bate esquece. Quem bate esquece, velho. É verdade, é a massa máxima. Isso é sensacional. Você sai do quest, cuja operação não precisa sair, você quer matar todo mundo, né? Todos os que te bateram. Mas depois de tudo festa, você não quer matar mais ninguém. Que te deu p***, naturalmente. Então foi esse o cartão de visita com o André Ramiro. Puta, põe uma p*** na cara. Só que eu esqueci completamente que tinha dado essa p*** nele. E ele... E ele... Anos depois, ele deu numa entrevista... Algumas pessoas me ligaram. Minha mãe me ligou e falou... Pô, você deu uma p*** no ator, pô. Eu falei... Mãe, não dei p*** em ninguém, pô. Eu não dou p*** em ninguém, p***. Baixinho, cara. Mas na verdade eu tinha dado sim. E ele lembrou isso na entrevista. Depois peço desculpas a ele. Acho que a p*** foi bem dada. Porque depois ele conseguiu o papel e a carreira dele deslanchou, graças a Deus. Foi um ator que conseguiu retratar o ideal do Matias. O ideal do Matias é o seguinte, cara. O filme não foi idealizado pra ter o Capitão Nascimento. Talvez as pessoas não saibam disso. Mas o Capitão Nascimento, ele entra no segundo momento. Depois do nono tratamento. Eu já não faço parte mais da... Digamos assim, da consultoria. Era uma consultoria até bacana de fazer. Porque o Zé Padilha deixava a gente muito à vontade pra idealizar o personagem. Inclusive pra dar um tapa bem dado na cara do ator. Pois é. Tava bem à vontade. Cara, isso não tava no script, velho. Mas foi tão voluntário assim. Natural. Natural. Porque o tapa na cara, ele é o seguinte, cara. Ninguém aceita o tapa na cara, né? Mas o tapa na cara, ele desmoraliza as pessoas. Essa é a verdade. E não tem nada mais fiel do que você desmoralizar o cara e o cara sustentar a posição. Essa é o ideal de você colocar o cara naquela situação, entendeu? É de você segurar o psico. De você entender que aquilo vai passar. O ideal é que você sustente a posição porque você deseja uma posição melhor. Muito bom. Então, o ideal do tapa na cara é só esse. Não tem nada de humilhar ninguém. Não tem nada de você fazer o que muito latino pensa, né? Que é humilhar o ser humano e tal. Mas não é nada disso. É você transformar o cara num ser humano capaz de aguentar uma situação adversa. Que era aquela hora e tal. Negócio mais tranquilo. E aí, irmão? Então, tu teve um contato com ele e o primeiro contato foi dessa forma, né, irmão? Foi, mas ele entendeu. Eu acho que ele absorveu o personagem. O personagem Matias tinha um quê de aguentar a porrada. E como eu te falei, não era um filme idealizado para o Capitão Nascimento. E era para o Matias, então? Era para o Matias e era para o Neto. Eram dois personagens que se completavam. O Zé entendeu muito bem isso. Essa duplicidade de caráter, de entendimento da vida e tal. Um era filho de um major do exército. O outro era filho da empregada. No caso, eu. A dimensão que isso tomou travou o roteiro em determinado momento. Porque precisava de um terceiro personagem que depois veio a ser o Capitão Nascimento. Pô, não tenho o que falar do Wagner Moura. O cara é um monstro. Um monstro. Eu achava que o ator era tudo igual. Eu ali vi que não era porra nenhuma, entendeu? O cara realmente fez a diferença. Ele não precisava de três sets de filmagem para dar o recado. Ele perguntava para a gente o que tinha que fazer. A gente falava e ele falava. Ele repetia. Então, essa coisa de... Eu achava que ator era tudo uma coisa. Eu já estava no meio dos atores ali. Eu achava que todo mundo era esquisito. Mas o cara realmente era fora de série. Ele te pedia opinião sobre determinado assunto. E ele repetia, sem errar, o que você queria. Talvez por isso tenha sido tão fiel. Porque ele não titubeava em exalar o que o policial, o que a gente queria, que ele exalasse como personagem. Então, sim, isso foi fundamental para o filme. Para o filme, aliás, era uma das nossas preocupações. O filme não podia ser caricato. Nós já tínhamos escrito o livro. O livro teve que ser escrito antes do filme, porque nós queríamos aproveitar o embalo do filme. Isso é uma outra questão que todo mundo... As pessoas não sabem, mas o livro não deu origem ao filme. Na verdade, o roteiro do filme é que deu origem ao livro. O livro foi idealizado da gente se baseando naquele roteiro, que era muito bacana e tal. Não tem nada a ver com o roteiro, no final das contas. Quem lê o livro, o Elite da Tropa 1 e depois o Elite da Tropa 2, vai entender que não tem absolutamente nada a ver com o filme. Mas é uma leitura que também abriu portas em termos policiais. Nós, até então, não tínhamos a versão policial da tragédia que é a violência no estado do Rio de Janeiro. Talvez a violência no Brasil. Nós não tínhamos essa dimensão. Por quê? Porque a história sempre é contada pelos bandidos. Não é isso? Posso estar errado aqui, posso estar falando besteira, mas... Concordo. A ideologia do oprimido estava sempre em voga no Brasil. Talvez idealizado por um romantismo exacerbado. Em torno do vilão, né? Nós tínhamos várias histórias de vilão aí. Mas nós não tínhamos o olhar policial. O Pimentel deu valor a isso no documentário Notícias de uma Guerra Particular. Cátia Lund e Fernando Meirelles, se não me engano. Mas ainda faltava alguma coisa. Faltava o policial dizer... Dar o seu depoimento sobre a guerra. Ele não tinha esse depoimento. Então o livro veio nesse sentido. E eu acho que nesse sentido a gente abriu portas para outros policiais escreverem sobre as suas rotinas e ser romântico. Sem ser romântico. Sem romantizar o lado policial. Falando muitas verdades. Fazendo o que a gente fez aqui. Assumindo o erro. Assumindo que a gente tem falhas naturais. e desenvolvendo um trabalho para que outras pessoas pudessem desenvolver o trabalho policial com mais visibilidade, com mais transparência, com mais confiança da população. Acho que atrás da farda, atrás de toda polícia, tem coração, tem policiais, pessoas normais. Pois é, cara. Isso o filme é brilhante, né? Que faz essa junção. Tu falou dois amigos. Sim, exato. Aí, porra... Um de uma classe social mais elevada. Filho de major. Ele foi idealizado como um filho de um major de operações especiais que teria morrido num incidente. Então, com aquela vibração. Com aquela vibração, já também. Uma base, né? Mais preparada, né? Com maior estrutura familiar. E o outro, o filho da empregada. E o Capitão Nascimento, que você disse que, pô, não era pra ele... Na ideia, no roteiro inicial, não teria tanto destaque. Um camarada cheio de problema dentro de casa, né? Sim. Que vai ser pai. E que a mulher quer atenção e ele não dá atenção pra ela. Um camarada que toma remédio. Um camarada cheio, cheio de problema. Cheio de problema, né? E a gente sabe que na polícia tem alguns caras assim, né? Pra não dizer que tem muitos, né? Mas tem uma parcela. E aí, meu irmão, isso começa a mostrar uma realidade ali... Sim. Até então escondida. Sim. Até então escondida. É uma realidade do policial. O trabalhador policial, ele é um trabalhador como tu qualquer. Mas ele sofre muito... Mais as questões sociais. Mais as questões sociais. Por isso que o policial não pode trabalhar tantos anos, né? Como todo ideário previdenciário gostaria. Então quanto mais tempo o policial acaba por se aposentar, mais sequela ele vai apresentar. Isso é natural pra cacete. Todo policial que trabalha no Rio de Janeiro, obviamente que ele somatiza parte das ocorrências. Porra, isso é natural pra cacete. Você não é um ser humano desprovido de nenhum sentimento. Claro, você, além de naturalizar determinadas condições que o ser humano normal não naturaliza, você tem que tomar cuidado com a tua condição psíquica. Senão você se envolve e acaba sendo tragado pelo sistema. E o sistema é foda. Não é mentira. O sistema corta a mão pra salvar o braço. Isso é, sem dúvida, uma realidade. Então, muitos policiais são cometidos doenças e tal. Só eu tenho três cirurgias pelo corpo, uma cervical, uma no ombro, uma no joelho. E isso é natural. Você se dedica, você doa a sua juventude toda. Mas isso também, a população precisa entender que isso é uma questão que precisa ser resolvida também. A questão da natureza do serviço policial, ela exige muito de você, exige da sua saúde mental, exige da sua saúde física. E assim, eu acho que o Brasil inteiro reconhece mais hoje do que no passado que é preciso cuidar da polícia, da saúde mental da polícia. Sem dúvida. E aí veio agora o momento dos podcasts, né? E a gente tá conseguindo aqui mostrar o policial, né? Sensacional. Então, quando tu falou aí brevemente, com toda a humildade que você tem, parte do teu currículo, esse é um policial que tá aí, né? Essa é a qualidade do nosso policial. Assim como nós já mostramos vários outros convidados. Assim como nós já mostramos vários outros convidados.